O combate à imigração ilegal vai ser intensificado no sul dos Estados Unidos. O presidente americano, Donald Trump, determinou a mobilização da Guarda Nacional na fronteira com o México. A medida foi confirmada nesta quarta-feira pela secretária de Segurança Interna americana, Kirsten Nielsen. Não vamos permitir que níveis enormes de imigração ilegal se tornem uma situação normal. Cerca de 300 mil pessoas por ano violando nossa soberania nacional nunca vai ser aceito pelo nosso presidente. De acordo com o Nielsen, o Departamento de Defesa e o Departamento de Segurança Interna foram orientados a trabalhar junto com os governadores do sul para mobilizar a Guarda Nacional. Segundo a secretária, o projeto está sendo finalizado e vai levar ainda algum tempo para que o deslocamento na fronteira aconteça. O anúncio do governo Trump coincidiu com a via cruz desmigratória de mais de mil centro-americanos que percorre o México e que enfureceu o presidente americano. Com a caravana, mulheres, homens e crianças querem demonstrar o que sofrem na viagem do México para os Estados Unidos.